Olá, meu amigo, tudo bom? É um prazer imenso estar com você aqui. Seja bem-vindo ao quê? A nossa segunda de conteúdo Barber. Em um outro momento, gente, eu falei um pouquinho sobre rosto redondo, tudo. Aí o pessoal, poxa, Júlio, você só falou sobre o rosto redondo, eu quero saber sobre os outros básicos. Então, vamos lá. Vou dar uma reforçadinha para vocês, então, hoje. No visagismo básico, separamos três formatos de rosto. O rosto redondo, o rosto quadrado e o rosto triângulo invertido. Na outra aula, eu cheguei e falei, ó, o cabelo para o rosto redondo é o ideal. Você cortar mais nas palhetais, valorizar mais o topo, fazer um topete. Se for deixar uma barba, deixar uma barba na diagonal, marcar dois dedos a partir do maxilar e trazer uma barba mais espartana, para o quê? Para buscar favorecer a simetria, porque o nosso cérebro gosta do que é simétrico. Nosso cérebro gosta de ver o quê? O que é quadradinho, o que é harmonioso. Então, olha só, nós buscamos a simetria para o rosto redondo. Então, você dando um topete e deixando uma barba na diagonal, o que acontece? Você consegue alongar esse rosto, tirar aquela sensação de bochecha, aquela sensação de rosto arredondado. O rosto triângulo invertido, como que podemos trabalhar? Questão de cabelo, o interessante é o quê? Você não alongar demais, não é verdade? Você pode até fazer um topete, mas não dê tanta ênfase como você faria no rosto redondo. Deixe o quê? Um undercut, um social, um cabelo levemente mais baixo em cima. Barba. Qual barba fazer com o rosto triângulo invertido? Você pode fazer uma espartana? Pode. Só que a espartana você vai trabalhar de uma maneira um pouquinho diferente. Ao invés de alongar tanto o queixo, você vai trabalhar mais o maxilar, deixando ele mais quadrado, e não vai dar tanta ênfase para o queixo. E evitar um pouco fazer um desenho tanto na diagonal. Faça ele levemente arredondado, para que dê uma sensação de um pouquinho mais bochecha. Para o cliente que tem o quê? Rosto triângulo invertido. E o rosto quadrado? Querido, esse é o abençoado. Porque qualquer cabelo que você fizer, qualquer barba que você fizer no rosto quadrado, é o rosto mais simétrico, é o rosto mais perfeito. Vamos lá. Vamos pensar em um ator. Brad Pitt. Eu aposto que você conhece o ator Brad Pitt. Se você puxar na sua memória alguns filmes antigos, tipo Doze Macados, o Brad Pitt com o cabelo raspado, poxa, ele ficava bem. Lendas da Paixão. Ele com aquele cabelo compridão, aquela barba maior. Poxa, fica legal. Porque o formato de rosto dele é um rosto quadrado. Então, é simétrico. Isso é agradável aos nossos olhos. George Clooney. Na mesma pegada. Rosto quadrado. Se você pensar na Gisele. Gisele, Biddy também. O rosto quadrado. Então, é simétrico. Nossa mente é condicionada a gostar disso. Ok? Então, reforçando. Rosto redondo. Procurar alongar. Deixar uma barba mais na diagonal, para esconder a bochecha. Triângulo invertido. Não com a tanta ênfase em cima, nem embaixo. Mas sempre trabalhar mais as laterais da barba, para disfarçar mais o queixo. E o rosto quadrado. Aí é só você se divertir mesmo. Tá bom? Espero que você tenha gostado da segunda de conteúdo do Barber. Se você gostou, meu amigo, deixe seu like. Se inscreva no nosso canal. Clique aqui no sininho, para receber as nossas notificações. E deixe sugestões. Porque eu vou trabalhar em cima da dúvida de vocês. O que você perguntar, o que eu não souber, eu vou pesquisar o que eu disse. Eu não sou dono da razão. E se você tiver alguma coisa para dividir com a gente, cara, dividir, cita-se em casa. Um forte abraço e nos vemos em breve.